O governo do Novo em Minas Gerais é um desastre completo. Aqui eles fazem o discurso da modernidade, tem que entregar tudo, capitalismo acima de tudo, lucro acima de todos. É o discurso do Novo. Em Minas, além do caos que todos conhecem agora, também os trabalhadores de educação, porque não recebem o piso salarial, alunos não conseguem fazer matrícula, eles desorganizaram a educação pública em Minas toda. E os trabalhadores de educação hoje decretaram uma greve que começa no dia 11. Eu venho aqui prestar minha solidariedade aos professores e professoras que reivindicam o piso, coisa que no Maranhão é essa beleza que a gente viu com o governo lá do Dino, do PCdoB e da esquerda. Então é uma contraposição. Agora o governo do Novo, o ultra neoliberal, está lá destruindo a educação pública.